Fala rapaziada, vamos reviver o gol que eu fiz aqui na Arena de Manaus. Foi o seguinte, eu estava aqui, nesse exato lugar onde eu estou. Eu venho correndo, mais ou menos aqui, para recuperar a bola que estava aqui. Vou, brilho pela bola, consigo recuperar. A gente pôs contra-ataque, se não me engano foi o Renato ou o Casimeiro, deu no Coutinho. O Coutinho tentou um passe no Gabriel Jesus, aí eu venho correndo, só que eu vou acompanhando a jogada. A bola vai, o Coutinho tenta um passe no Gabriel Jesus, Jesus disputa com o zagueiro. A bola sobra no Juliano, o Juliano meio que divide nela, e ela sobra no Coutinho, ali no meio. Eu vou acompanhando a jogada aqui, olhando para lá, eu recebo ela aqui, exatamente aqui assim. Aí eu consigo dominar o peixe que está no Coutinho, e a gente foi comemorando para lá. Alô rapaziada, estamos juntos. Mais um episódio Revivendo o Gol. Valeu!